Oi pessoal, essa é a música Estrada do Amor de Ataíde Alexandre É um grande sucesso da década de 80 As vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, é um negócio esquisito A gente não vê beleza neste mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce o sol e nasce a lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce feito mel O massa vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou A cena acabaram cinza apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce só saudade sua Cada 24 horas nasce o sol e nasce a lua Cada 24 horas nasce o sol e nasce o urso Uma última trovinha que não faz você przed